Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter a sua presença e audiência e mais um Boas Novas no ar hoje, um programa, gente, sensacional. Posso falar que é um programa que está de cabeça para baixo, você vai entender porquê. Eu estou com um exemplo de vida aqui do meu lado e você não pode, é um programa imperdível. Mas antes, deixa eu falar de algumas novidades sobre semeadores e sobre também um lançamento para crianças que a Boas Novas produziu aqui. Eu vou para a central de semeadores antes com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Tudo na paz, meu amigo? Tudo sim, graças a Deus. Como é que tem os semeadores aí? Os semeadores estão animados, André. A gente fica cada dia mais feliz em conhecer a cada um ali, as suas histórias. Por exemplo, eu tive contato com a irmã Sebastiana Pereira. Ela é uma senhora já de idade, semeadora lá da minha terra, Manaus Amazonas. Olha que coisa boa, né? E aí, André, ela aumentou a contribuição dela, pediu um novo carnê com uma contribuição maior e forneceu o CPF dela também, porque ela quer continuar ofertando através de boleto bancário e aí a exigência agora do sistema bancário é obrigatoriedade do CPF. E ela gosta de ofertar através dessa modalidade. Tem outros semeadores que gostam de depositar direto nas contas, que passam aí no vídeo durante todo o programa. Outros semeiam através do PagSeguro no site da Boas Novas. Gostam de tecnologia, né? E aí transações online fazem também. Mas a irmã Sebastiana gosta do tradicional carnê. Então, Deus abençoe a irmã Sebastiana. Um exemplo de fé para a gente. A semeadora já há muito tempo, tá, André? Coisa boa, né? É isso mesmo, meu amigo. Só lembrando, foi desligado, enfim, o switch off que a gente chama no Rio de Janeiro também agora. Lembrando, a gente falou isso em outros programas também passados. A Boas Novas colocou o canal no Morro do Sumaré. Antes era no Mendanha, né? Que era o analógico, no digital passou para o Morro do Sumaré. Então, algumas pessoas que tinham o alcance da TV analógica terão talvez alguma dificuldade de pegar a TV digital. Entre em contato conosco, a gente vai tirar todas as dúvidas. E, claro, acima de tudo, semeie na Boas Novas para que a gente possa expandir e colocar também um transmissor digital no Mendanha. E aí não vai ter problema, a gente vai alcançar todo o Rio de Janeiro. Não é isso, professor Ronaldo? É isso, André. E coisa boa é saber que a irmã Sebastiana está lá em Manaus com o 8.1 digital, não é isso? Já há um tempo, né? Mas está tendo a visão missionária, né, André? É isso aí. A gente está semeando o restante do Brasil, alcançando as outras cidades que ainda não tem. Que coisa boa, né? É desse jeito, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação e para todos os semeadores, tá bom? Um grande abraço para o professor Ronaldo. Deixa eu falar também de uma novidade, assim, sensacional da Rede Boas Novas. Não é de hoje que nós estamos investindo nas crianças, dando alternativa de conteúdo, principalmente de vídeo. Fizemos três palavrinhas, cross, missão harpa, mas agora nós fomos além também. A gente entende que essa nova geração consome vídeo e televisão de uma maneira diferente. É muito no celular. E a Boas Novas não é só um canal de televisão. Nós nos, vamos dizer assim, nos classificamos como usamos a tecnologia para falar do Evangelho de Jesus. E isso não se restringe só à televisão. Vai também para a rádio, para outros meios de comunicação e para a internet. É por isso que nós lançamos um aplicativo voltado para as crianças. É o Gospel Kids. Dá só uma olhada. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até seis anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Hihihi! Está vendo? Só para Android você pode ir lá e baixar. Tem vídeos, vários vídeos. Tem Bíblia, histórias, joguinhos, música. É um aplicativo completo para o seu filho. E se ele é cristão, você é uma família cristã e você quer que ele aprenda a Bíblia, as histórias bíblicas, hinos e tudo mais. Esse é o aplicativo que você precisa baixar, tá bom? Gospel Kids, somente para Android. Eu vou para o Rápido Intervalo, na volta, um programa imperdível, um grande convidado. Volto já já. Olha, uma alegria muito grande receber no programa de hoje para bater um papo. Ele é palestrante, ele é contador, contador de... formado de contabilidade mesmo. E é contador de histórias, tem várias histórias boas para nos contar hoje. A gente vai aprender muito hoje. Você não pode perder esse programa. Sabe quem está aqui comigo? Cláudio Vieira. Cláudio, obrigado pela tua presença, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço também por receber esse convite imenso. Você é o homem que diz que o mundo está de cabeça para baixo. Sim. Inclusive, esse é o título do livro do Cláudio. Estou segurando aqui o livro do Cláudio. E a gente, claro, vai falar um pouco da história dele, mas olha, o mundo está ao contrário. Ele vai falar um pouco da vida dele aqui, porque o Cláudio... Cláudio, você já nasceu com uma doença muito rara. Eu tentei ler aqui, mas é até difícil o nome, mas a sigla é AMC. Artrogripose múltipla congênita. Você nasceu com essa doença. Sim. E você foi desenganado pelos médicos. Sim. Então, quando eu nasci, quer dizer, o parto foi intensamente complicado. Não foi em um hospital, porque na época não tínhamos hospital, então o parto foi realizado na minha casa mesmo. Com parteiras mesmo, vamos dizer assim. Ou com médicos, mas na sua casa. Com médicos, sim, sim. Isso é onde? Você nasceu? Na Bahia. Na Bahia. Na cidade de Monte Santo. Ok. E aí foi um parto complicado. Complicadíssimo. E você foi desenganado já de início. Sim, quando eu nasci, então o próprio profissional da área da medicina mesmo falou para todos da minha família, inclusive minha mãe, que infelizmente eu não teria nem 24 horas de vida. Então, assim, foi difícil, né? Mas hoje, graças a Deus, eu desafiei a medicina, né? E continua desafiando. Com certeza. Hoje você tem... Pode revelar a idade? Posso, sim. Você está bem, tu está bem. Graças a Deus, super bem. Então, assim, eu desafiei e desafio a Deus. Pele bonita, cuidadosa. Obrigada. Antes aqui, precisava dar um cuidadinho. É cuidadoso com tudo. Claro, com certeza, né? Você é um cara muito vaidoso, Cláudio. Sim, sim. Sou muito vaidoso, sabe? Gosto de me cuidar tanto na aparência como por dentro. Claro. Na parte espiritual. É isso aí. Isso que é o fundamental. Agora, o AMC, que é o que você tem, você falou, até me descrever um pouco, ele vai começando a dar rigidez nos músculos. Isso, nos músculos, exatamente. Então, essa rigidez, ela diversifica para outras pessoas que têm essa raridade. Mas a minha é a única. Então, por exemplo, essa rigidez inclinou a minha coluna, inclinou o meu pescoço, os meus braços, as minhas pernas. Então, assim, pode-se dizer que é uma doença rara. Você chegou, me fala um pouco dessa sua experiência de fazer as coisas no dia a dia. Não só hoje, com 41 anos, eu acho que você, claro, tem muitas habilidades, mas a questão mesmo do aprendizado disso, sendo uma criança, adolescência e juventude, como foi para você se ver, se entender, se aceitar, você é uma pessoa muito espirituosa, muito tranquila, não reclama muito da vida, isso é muito aparente. Mas como é que foi o aprendizado para lidar com as coisas do dia a dia? Como você, hoje, você anda, você lê, você faz, vai na internet, gente, tá? Daqui a pouco ele vai falar, faz um monte de coisa, sem nenhum tipo de ajuda, na verdade. É o que ele fala. André, eu tenho limitações, mas eu consigo fazer muitas coisas sozinho. Com certeza, sozinho mesmo, sem auxílio de ninguém. Então, assim, como você me falou agora há poucos instantes, então eu passei por etapas no nascimento, na infância, na adolescência e agora. Então, assim, eu confesso para você que nada foi fácil. Se eu disser que foi fácil, daí eu estarei mentindo. Mas foi uma experiência e ainda continua sendo uma experiência maravilhosa, porque cada etapa de minha vida que eu passei foi uma experiência nata, foi uma experiência importante na minha vida. Então, assim, eu passei, não vou dizer dificuldades, mas por momentos que realmente... Aprovações, né? Então, posso dizer isso, aprovações. Então, assim, eu não tive aquelas grandes dificuldades. Então, assim, para mim, cada passo que eu realizava e passava, eu tinha aquela curiosidade, sabe, que me inspirava. Quando eu vi uma pessoa fazendo algo, eu queria também fazer... Eu queria fazer isso também. Sim, sim. Deixa eu mostrar para o pessoal, então, por exemplo, você deve pensar assim, mas o que o Claudio consegue fazer? A gente vai mostrar algumas coisas. Eu quero mostrar para você ele aprendendo a nadar na piscina. Pessoal, não, vou para a piscina, vou para a praia. Quero entrar também, dá só uma olhada. Não, não, não. Tu gosta de uma piscininha, então, né, Cláudio? Gosto de tudo. Piscina, praia, onde tiver, eu vou mesmo. Uau. Muito bom. A gente tem que aproveitar nossos momentos de vida, de lazer. Porque, assim, eu fico triste porque muitas vezes as pessoas acham que aproveitar a vida é de tal forma, então, tão gostoso a gente aproveitar nossas vidas, como vocês acabaram de ver, na piscina, em praia, em qualquer outro lugar. Então, isso é aproveitar a vida. Em momentos com pessoas que você gosta, que você ama, isso é que é aproveitar a vida. E eu aproveito cada instante, cada minuto e segundos. Uma curiosidade muito interessante, o Cláudio tem a cabeça virada para trás, por causa da questão do muscular que a gente acabou de explicar. Só que, isso para ele, e é de fato, e o cérebro é muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente, ele começa a lidar com a vida dessa maneira. Então, assim, a gente fala, ah, ele está vindo de cabeça para baixo. Aí ele fala assim, ah, não, é o mundo que está de cabeça para baixo. Mas, na verdade, você lidar com o mundo, com tudo, normalmente. Então, por exemplo, a leitura, eu estava com isso aqui, ele lê antes. Esse aqui é o livro dele, está vendo? O Mundo Está Ao Contrário. Se você fosse mostrar esse livro para ele, naturalmente uma pessoa faria isso aqui, ó. Vem cá, você consegue ler, só que ele não consegue ler assim, porque assim fica de cabeça para baixo. Ele lê assim, porque é assim que ele enxerga o mundo, é assim que ele lidar com as coisas, não é isso? Sim, com certeza. Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. E isso chama muita atenção para as pessoas. As pessoas, geralmente, sempre questionam mesmo. Então, principalmente quando vão pegar um texto, um livro, a primeira coisa que fazem é pegar o livro e girar o livro de cabeça para baixo. Aí você faz uma piada, fala, queridão, está de cabeça para baixo esse livro aí. Sim, falo sim, mas falo sim mesmo. Porque, de fato, você tem dificuldade de ler, assim como talvez a gente ler assim, na orientação que a gente tem aqui. Com certeza. Uau. E outra coisa, uma coisa muito interessante, daqui a pouco a gente vai para o break, eu estava procurando uma foto aqui, Cláudio, que eu acho sensacional. O Cláudio sozinho está aqui, tem como dar um zoom aqui? O Cláudio sozinho, ali, em qual câmera? Bota aqui, que eu, essa aqui, isso aqui é uma bíblia, é o Cláudio lendo a bíblia. Ele aprendeu, como outras coisas que ele faz com total normalidade, ele aprendeu a manusear a bíblia com a boca, então ele passa, ele pagina, aqui ó, passa as páginas com a boca e lê a bíblia sozinho. Sim. Tu gosta muito de ler, Cláudio? É uma das coisas que você faz muito? Sim, sim. Eu leio bastante. Então, assim, principalmente a bíblia, né? Então, é o meu alimento, então, de todos os dias. É de ler, cada passagem, cada salmo, enfim. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ir com um rápido break, na volta. Sim. Você é formado em contabilidade. Você se locomove, você anda sozinho, para cima, para baixo, eu vim aqui no supermercado, eu vi você aqui na praia, andando. Eu quero que você tire algumas curiosidades das pessoas que imaginam. O que o Cláudio faz? Porque muita gente está vendo o programa agora e fala, não, não é possível que ele vá para o supermercado. Como é que ele se formou? Quando é que é para fazer prova? Como é que é para escrever? Como é que é para digitar no computador? Tudo isso ele faz. Ele gosta muito de navegar e bater papo na internet, gente. Sensacional. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Eu estou de volta com o Cláudio Vieira, escritor do livro O Mundo Está Ao Contrário. Viaja o mundo inteiro palestrando para pessoas, falando de motivação, falando sobre esperança, falando sobre a simplicidade, as coisas bonitas da vida. E é o que ele vive no dia a dia com todas as dificuldades ou limitações que ele possa ter. O Cláudio tem uma visão muito simples e clara e bonita da vida, né, Cláudio? Tu não reclama. E é isso. É aceitar como nós somos e aproveitar o que tem de bom na vida. É, eu tenho para mim, passo para todas as pessoas, que o único remédio e a solução para que possamos realmente encarar a vida é aceitarmos a vida do jeito que é. E eu aprendi desde criança a aceitar-me do jeito que eu sou, do jeito que realmente posso fazer. Agora, Cláudio, para onde você vai, para cima e para baixo, você causa muita curiosidade nas pessoas. Muito, bastante. Por exemplo, você veio para cá, você mora hoje, continua morando na Bahia. Sim, sim. Você veio para o Rio, vai pegar o voo, veio de avião. Comissário de bordo, assim, onde você vai, as pessoas te perguntam muita coisa. Pergunta, muita gente na rua mesmo, no aeroporto mesmo, engraçado, aconteceu algo muito interessante. Eu não sei se é inusitado ou não, mas quando eu entrei no avião para vir para cá, então, eu estava com sede e pedi água ao comissário de bordo. Aí, como o meu acompanhante não estava no momento, aí ele trouxe a água, ele ficou assim, preocupado, como dá água? Porque se você beber, vai, sei lá, vai ir para a boca e atravessar o nariz, etc. Aí eu disse, não, não tem problema não. Faça isso, por favor. Coloque na minha boca devagarinho e aí você vai ver o resultado. Então, ele colocou. Eu estava nervoso ele. Então, ele colocou na minha boca, eu bebi água normal. Posso colocar água na tua boca? Sim, sim. Você não vai ficar nervoso não, né? Não, não sei. Está só na televisão, mas não sei o que... Pode? Estou com medo. Dá um medo, uma curiosidade. Tá. Eu vou levantar aqui, tá, gente? Vai pegar nessa câmera aqui. Olha, eu pedi duas vezes... Como é que eu faço? Eu pedi duas vezes água, sem cortar, né? Então, a segunda vez, a comissária voltou e aí eu pedi água. Aí ela fez a pergunta, e aí, senhor Cláudio, como é para você beber, comer, acontece alguma coisa, você fica doente? Ela ficou mesmo curiosa. Aí eu perguntei para ela, então, vou fazer o seguinte, me dá um copo d'água que vamos fazer um test drive. Não, porque é a pergunta que eu acho interessante. Eu perguntei para ele até hoje, ele foi mesmo assim, como é que faz para comer e beber? Ué, só botar comida na minha boca e água na minha boca, assim como você. Isso. Derrama mesmo? Não vai tremer igual a comissária de volta. Não, eu estou de boa, eu estou de boa aqui. Então pronto, então eu vou fazer outro test drive, então. Aqui, olha. Ah, sensacional, tá bom? Maravilha. Muito obrigado. Deixa eu acessar, matou a sede? Deixa eu colocar algumas fotos para a gente entender, não está? Não, está sem fotos, só uma foto do livro? Ah, está aqui, olha. Aqui tem algumas fotos, então, aqui, gente. Isso aqui é o livro dele, para você queira adquirir. Claro, o telefone dele está aí aparecendo na tela para você convidar para igrejas, para palestras. É sensacional a história dele. Mas aqui tem várias fotos dele fazendo coisas do dia a dia. Aqui eu mostrei que ele lendo a Bíblia. Isso. Aqui ele tirando um cochilo, né? Em casa. É, isso. No supermercado. Isso, eu tenho esse costume no supermercado. Na igreja. Isso. Aqui é o tênis dele. Esse é o seu tênis. É o meu tênis gigante. É o que ele coloca para ele se locomover. Aqui, alfabetização, coluna do grau. Isso. Eu estou dando spoiler aqui para o livro, estou mostrando tudo aqui, mas você tem que comprar, gente. Está nas livrarias do Brasil também, no site dele. Mas aqui eu vi uma coisa muito curiosa. Você na frente de um computador e outro você também no celular. Isso. Você usa o WhatsApp? Bastante. Tu bate papo com a galera, tu digita. Normal, digito não. As pessoas pensam que tem um assessor digitando para você. Não, não tenho ninguém digitando nada para mim. E, na verdade, também não quero ninguém que faça isso, né? Ler minhas mensagens? Não pode. Ah, não, não pode. É proibido. Olha, e ele está segurando o livro. Isso. O que você faz que as pessoas, assim, duvidariam, olhando para você, do dia a dia, que mais causa curiosidade quando as pessoas te perguntam? Olha, é muito clássico. Primeiro, pergunta se foi dito, se eu enxergo normal ou não, se eu sinto dores. São várias perguntas, várias mesmo. E por estar de cabeça para baixo muito, você sente muitas dores? Não, não, não. Porque para mim, às vezes, quando a gente fica, parece que o sangue sobe, tem uma pressão. Apenas uma impressão, mas é tudo normal comigo, graças a Deus. E, assim, eu acho muito interessante porque a minha presença, o meu físico, chama a atenção de muita gente. Isso que é bom, né? Que é causar impacto. Então, isso nunca me incomodou. Bota aqui de novo nessa foto aqui também. Tanta foto boa, gente. Tanta coisa curiosa. Tem, tem bastante fotos. Escrevendo. Você desenvolveu, então, a habilidade de botar uma caneta na boca. Isso. E você escreve com a boca. Escrevo com a boca. Muita coisa eu faço com a boca, como já foi dito, meu celular, também, eu manuseio com a boca também controles de televisão, de aparelhos, sons, enfim, tudo eu faço com a boca. Sensacional. É. A minha boca é como se fosse minhas mãos. E, Vicky, tu é formado em contabilidade. Como é que foi isso? Ah, foi... Fui para a aula e aprendi... Que é uma coisa muito... Sabe o que eu acho interessante? A gente posta o Paulo. São Natal, André. Como é que eu me formei? Fui para as aulas, fiz as provas e passei. Não, para mim foi totalmente diferente. Então, quando eu ingressei na faculdade, então, realmente, muitos professores, inclusive a direção da faculdade, me falaram, olha, Cláudio, a gente pode facilitar, você não pode, você quiser não vir para as aulas sempre, você não vem, você... Você fala. Eu disse, não, eu quero estudar normal, de segunda a sexta mesmo e assistir aula presencial. Então, eu consegui, durante os quatro anos, estudar normal, não tive dificuldade. E, assim, tive ajuda dos meus colegas, não aquela ajuda, mas, assim, ajuda de interação, de interagir, né? Então, normal. Então, assim, os meus colegas de classe nunca olharam o Cláudio como um Cláudio, entre aspas, um coitado, mas um Cláudio normal. E, assim, a vida, acho que a base familiar é muito boa para você, principalmente, nesse sentido de como eu sou tratado, como eu sou visto, porque como me tratam, é assim que eu vou me enxergar. Então, tua família é uma base muito boa no sentido de, ele é um filho com a normalidade. Sim, com certeza. Mas, você, praticamente, falou a minha resposta, porque é através do convívio da família, da própria sociedade, da comunidade. Então, se, por exemplo, você tem uma família que realmente enxerga a pessoa, o indivíduo, de tal forma, então é óbvio que vai mexer muito com o psicológico da própria pessoa. Então, a minha vida foi totalmente diferente. Então, até hoje, minha família, nem ninguém, lá na minha cidade, não olha o Cláudio como um coitado, um deficiente, mas é o Cláudio normal. Então, isso que é a essência, é o resultado de como eu encarar a vida. Então, por isso que eu realmente, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que você desafiou também medicina, você desafiou muito. Desafiou bastante. Eu estava imaginando aqui, enquanto a gente conversava, e eu vi, hoje você tem 41 anos. 41. Quando você nasceu, você foi desenganado no parto. Você já está com 41 anos. 41 anos, exatamente. E eu vi aqui em Harvard, muitas pessoas queriam te conhecer para entender como você lidava com a vida, né? Como funcionava o seu corpo, que você está falando, André, fica doente, fica, pega o gripe, pele virose. Isso é normal. Normalmente. Nada da tua condição ou da tua doença que venha trazer coisas diferenciais. André, eu só tenho limitações, o resto da minha vida é normal. Exatamente. O que você tem, qualquer uma pessoa que está nos assistindo, eu tenho. Uma virose, gripe, enfim. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Teve aquela epidemia, acho que se não me falha a memória, ano passado, o surto de dengue, zika, chikungunya. Eu vou falar para vocês. Na minha família, toda a minha família contraiu essa doença. Só não, Cláudio. Olha, Cláudio, e você é amado, apreciado e melhorado por muitas pessoas. Eu tenho aqui, sabe quem, Zezé de Camargo, falando um pouco sobre o seu livro. Isso. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Estou aqui ao lado, o Cláudio. O Cláudio já esteveu a sua 17 anos atrás e agora apareceu novamente. Bom, dá para anotar a dificuldade dele para fazer a sua vida. Eu estou impressionado. É o livro que ele escreveu. Ele escreveu o livro, gente. Falando que o mundo está ao contrário. Ele nasceu com essa deficiência que vocês estão vendo aqui. Ele escreveu exatamente em cima da história dele. E o que impressionou mais? Ele escreveu uma boa. Vou guardar esse livro e quero que o Brasil inteiro procure esse livro. Esse aqui é um exemplo de vida, tá? Muitos que estão aí reclamando da vida sem ter motivo. Só isso que eu quero falar. Ele quer ser, Cláudio. Diga, não, cara. Também. O mundo está ao contrário. Você canta, Cláudio? A gente está no finalzinho. Tu podia cantar alguma coisa. Não sei, Zezé, alguma coisa. Tu canta bem ou não? Eu não tenho muita voz. Só tomando banho, né? Aquele cantor de chuveiro, né? De chuveiro, né? Eu gosto de cantar mesmo para mim, então, quando eu estou com amigos, né? Então, você falou em cantar. Ah, tu tá entre amigos aqui, ó. Eu tenho um vídeo também, um vídeo eu cantando também. No meu canal do YouTube, eu cantando espanhol. No YouTube, tem aí, tá na tela. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem que terminar o programa aqui, porque você ia cantar, acho que ia cair a audiência. Mas você pode continuar acompanhando o Cláudio no YouTube. Qual é o canal, Cláudio? É Cláudio Vieira de Oliveira no meu canal mesmo. Cláudio Vieira de Oliveira. Bota no YouTube, segue ele, e você vai ver ele cantando. Cantando. Vestampo M, escrevendo, batendo papo com a gente. Mensagem também, muito de inspiração. Eu que agradeço imensamente pelo convite, né, André? Assim, para mim, foi uma bênção. Eu agradeço mesmo de coração. Agradeço toda a equipe. E agradeço também, né, a minha assessora, Márcia, Mércia Machado. Então, quem quiser procurar, né, entre em contato com ela. E o número está aparecendo. Agradeço todo o programa, nós colocamos na tela. Palestrante, história de vida, uma grande expressão, meu amigo. Obrigado pela tua presença. Deus te abençoe, tá bom? Amém. Segue ele também no YouTube e veja todo o dia a dia dele aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. E aí